Usa tua filha mais uma vez com poder e autoridade, é o que pedimos em nome de Jesus, amém Glória a Deus, sauda a todos na paz do Senhor Amados, muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus Hoje eu disse a Joatano, nós precisamos falar com o pastor Chico, então vamos fazer uma visita a ele hoje Mas eu confesso aos irmãos, que sempre que eu venho aqui, eu venho mais mesmo para participar do culto Até porque, quem prega sabe disso, que as vezes a gente entendia que a gente está fugindo de pregação, né Então eu venho para rever os irmãos, para cooperar com o trabalho do Senhor Mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, eu sinto saudade de vocês quando eu demoro a vir aqui E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Chico Chagas Louvar a Deus pela vida de todo o ministério local e aqueles que fazem a pão da vida E quando eu cheguei aqui, ele disse, você vai pregar Eu disse, não, mas eu vim só para cultuar Não, você vai pregar E veio ao meu coração um texto No livro do profeta Naum Foi esse texto que veio ao meu coração Essa noite eu creio que é noite de resposta para nós Deus já me respondeu com esse louvor Meu Deus é Deus de milagre Aleluia E muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente vai tão desconectado E Deus fala no louvor, e Deus fala na saudação, e Deus fala na palavra E a gente volta para casa com a mesma sensação de que Deus não falou Na verdade Deus falou Mas o coração é que estava tão sobrecarregado de tantas coisas que não ouviu a voz de Deus Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, a gente lê já o texto De uma experiência que eu vivi com Zé Lito, meu irmão, na época ele era alcoólatra E eu andando na casa de minha mãe, ela contou algumas coisas que ele fazia Que ele dizia com ela Não sabe que quem é alcoólatra, bebe, diz o que não deve E aquelas palavras que ele disse com minha mãe me feriu muito E eu fui orando e eu voltei para casa orando e eu dizendo a Deus Deus, onde é que está tanta oração? Onde é que está tanta oração? E eu me lembro que eu fui para o culto e me sentei no último banco Naquela noite eu não queria ser vista Até a irmã que eu ia, passava na casa dela nessa noite, eu não passei Eu queria ir só, eu queria ficar só e eu queria voltar só E aí quando terminou o culto, eu acho que talvez eu até tenha contado já isso aqui Eu apreciei o passo para ir embora porque eu sabia que a irmã estava no culto E eu não queria acompanhar ninguém Sabe aquele dia que você quer ficar só? Eu apreciei o passo e quando eu fui descendo, né? Um alto que tem assim lá no alto de São Manuel No caminho da minha casa, próximo ali A Caerne do alto de São Manuel Eu escutei a voz da irmã atrás me chamando E eu disse, meu Deus, eu não acredito E sentei naquele culto e o culto foi uma bênção Mas nada daquele culto falou comigo Mas não é porque Deus não falou É porque o meu coração estava tão sobrecarregado de preocupação com o problema Eu focava tanto naquilo que eu não ouvia a voz de Deus E aí quando eu estava naquela arrumação de ir embora apressada Aquela irmã acelerou o passo e ela ainda disse assim Vai tão vexada hoje, vai tirar o pai da forca? Ela brincou E eu pensei comigo mesmo Oh meu Deus, eu não acredito Essa irmã vem aí atrás de mim Hoje eu não queria conversar com ninguém Mas quando ela emparelhou comigo O Senhor tomou ela no meio da rua Andando No meio da rua Porque Deus quando quer falar com a gente Ele fala na pia Ele fala a gente para rir na casa Ele fala a gente na carreira Ele fala quando a gente quer se esconder Ele fala, Ele nos acha e fala Ele nos acha e fala E quando ela se emparelhou Deus tomou a boca dela e disse assim Ah se tu Abrisse os teus olhos espirituais Para ver ainda hoje O livramento que eu tenho dado aos teus Por amor de ti E eu recebi aquela palavra Eu disse, meu Deus, que livramento foi esse? E aí quando foi uns dois dias depois Eu andando na casa da minha mãe Ela disse, minha filha Você soube da situação lá do Abolição 4? Falei, não Ela disse, seu irmão Bêbado ia E tinha caído um fio de alta tensão E estava passando corrente no fio E ele naquele fusquinha Botou a mão para fora Pegou no fio Balançou Pipocou a rede toda E ele foi embora Não teve nada E eu lembrei do que Deus tinha me dito Ah se os teus olhos se abrissem Para ver os livramentos Que eu tenho dado aos teus Por amor de ti Portanto nessa noite Foque Aleluia Naquele que é Naquele que tem Naquele que faz Livro do profeta Naum Profeta Naum Capítulo 1 Eu quero ler apenas dois versículos O versículo 2 E o versículo 3 Foi essa poção que veio ao meu coração Assim que eu aqui cheguei Diz assim O Senhor é Deus zeloso e vingador O Senhor é vingador e cheio de ira O Senhor toma vingança contra os seus adversários E reserva indignação para os seus inimigos O Senhor é tardio em irace Mas grande em poder E jamais inocenta o culpado O Senhor tem o seu caminho na tormenta E na tempestade E as nuvens São o pó Dos seus pés Quantos podem dizer amém? Livro do profeta Naum É o Cossita Naum ele foi contemporâneo Quando diz contemporâneo Quer dizer Viveu na mesma época De Abacuque De Sofonias E o livro do profeta Naum Apesar de ser um livro profético Mas ele é também um livro Profético Porém A diferença que tem do livro de Naum É que a profecia de Naum Ela foi escrita como se fosse poesia E talvez você diga Mas onde é que tem poesia aqui Que está dizendo que Deus é vingador Né? Mas interessante É que Deus resolve enviar o profeta Naum E ele começa a falar com Naum No capítulo primeiro E o Senhor começa a falar com Naum Em visão E você vai ver que o capítulo primeiro É um capítulo que mostra A ira E a misericórdia de Deus Deus nunca quer Revelar somente a sua ira Deus revela a sua ira Mas ele volta o nosso olhar Para a sua misericórdia Para que a gente saiba Que na verdade tem um Deus Que se ira Tem um Deus que faz justiça Mas tem um Deus também Que é amor Que é misericordioso Aleluia Glória a Deus E o que me chamou a atenção Aleluia É que nesse capítulo Você vai ver que Naum Ele vê a queda de Nínive E o castigo que Deus manda Sobre um povo perseguidor e cruel Deus levanta Naum Lembra que Jonas foi lá Falou para Nínive Nínive alcançou misericórdia A misericórdia que Nínive teve Nínive não soube exercer Sobre os outros povos E aí Deus levanta Naum Para mostrar que Ele é um Deus vingador E é um Deus misericordioso E Nínive já estava passando Da medida Do que Deus havia determinado Mas uma coisa me chamou a atenção Assim que eu cheguei aqui Que esse capítulo Veio ao meu coração Três coisas Ele fala muitas coisas No capítulo primeiro Mas eu quero chamar a sua atenção Para três coisas Primeiro ele diz O Senhor é Deus zeloso Aleluia E aí logo no capítulo No versículo dois Ele diz assim O Senhor toma vingança Quando chega no capítulo três Ele diz O Senhor tem O seu caminho na tormenta E na tempestade Então a gente Tem um Deus Que a Bíblia diz Que o Senhor é O Senhor toma E o Senhor tem Eu vou repetir O Senhor é O Senhor toma E o Senhor tem Aleluia Glória seja Dada ao nome Do Senhor E uma coisa Que me chama a atenção É que Naum começa a descrever Deus Primeiro Ele descreve Deus como um Deus Bom Ele começa a focar Na bondade O capítulo primeiro Você vai ver Que é um capítulo Que fala da bondade Da fortaleza E do conhecimento De Deus Quando chegamos lá No versículo sete Ele diz O Senhor é bom E é fortaleza No dia da angústia E conhece Os que confiam nele Em outras versões Diz Os que se refugiam nele Aleluia Então no versículo sete Ele mostra Deus Como bondade Fortaleza E conhecimento Aleluia O meu Deus Não é qualquer um É um Deus Que tem bondade Fortaleza E conhecimento Aleluia E dentro do item Deus é bom Aleluia Naum mostra Que ele é bom Em todos os sentidos Bondade Não é uma característica De Deus Bondade faz parte Do caráter de Deus 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 não deu uma De bonzinho Deus não parece Bonzinho Deus Não Não exerce Bondade Ele é A própria Bondade Ele é Bom A essência Dele é Bondade Eu gosto muito Do apóstolo Paulo Quando ele diz Na minha carne Não habita bem Algum Porque quando Paulo faz isso Ele está Assinando Para mim Ele está Assinando Que o homem É falho Que o homem Erra E quando ele diz Que na sua carne Não habita bem Algum Ele quer dizer assim Tudo que você vê De bom em mim Saiba que não sou eu É ele E talvez você Nós temos Nós Nós humanos Nós temos Uma mania de dizer assim Fulano é tão bom Fulano é gente boa Fulano é bom Na verdade O que o fulano tem É aquilo que Deus Colocou nele Porque se Deus Não colocar A gente vai ver Que nós não somos Bonzinhos Coisa nenhuma Vamos traduzir A gente é ruim Para caramba Pastor A gente é ruim Para caramba Tem vontade De vingança Tem ou não tem? Tem Tem vontade De dar o troco Tem ou não tem? Tem É próprio Da nossa natureza Caída E quando o apóstolo Paulo diz Na minha carne Não habita bem Algum Ele está dizendo assim Eu sou falha E você estuda Em são também Não escapa nenhum Ah, mas eu acho Que irmã fulana Ela Ela tem um jeito Assim tão manso Pisa no pé dela Pisa lá E tu vai ver Que não é Essa bondade toda Aleluia E aí ele chama a atenção De Deus De um Deus bom E ele quando diz Que Deus é Deus bom E é tardio em irace Grande em poder Aleluia Ele mostra que Deus É bom Em todos os sentidos E ele prova A sua bondade Aonde? Lá no seu sacrifício Aleluia Na cruz do Calvário Aleluia Nós vamos encontrar ainda Deus manifestando A direção do seu povo O seu amor Aleluia Ele é bondoso Em todos os seus atos Olha o que diz Salmo 25 Versículo de número 10 Vamos lá Para a gente ver O que é que diz Salmo 25 e 10 Diz assim Todas as veredas Do Senhor São o que? Misericórdia E verdade Para os que guardam A sua aliança E os seus testemunhos Todos os caminhos Do Senhor São misericórdia E verdade Aleluia Glória a Deus Deus é bom Porque manifesta A sua bondade Como pai O salmista Lá no salmo 103 Ele diz Ele conhece A nossa estrutura Aleluia E lembra-se De que somos Pó Aleluia Glória a Deus Ele mostra ainda Deus o que? O Senhor é bom E é fortaleza Aleluia No dia da angústia Aleluia O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar De refúgio Fortaleza é lugar De escape Fortaleza é lugar De esconderijo Fortaleza é lugar De ser ocultado Fortaleza é lugar De estar protegido É lugar de proteção E aqui Ele diz Que no dia da angústia Como para Davi Deus também é Aleluia Fortaleza segura Para nós Aleluia Fortaleza Aí a Bíblia mostra Que ele também É um refúgio Na tempestade Quando a Bíblia diz Que ele tem o seu caminho Na tormenta E na tempestade Quantas tormentas Você não passou? Quantas tormentas Eu não já passei E se você olhar O tempo todo No meio dessa tormenta Deus tinha um caminho Que você desconhecia É uma porta de emprego Que fechou E você entrou Numa tempestade Porque Deus queria Abrir outra maior Aleluia É Deus mostrando O seu caminho Na tormenta E na tempestade Aleluia É uma situação Que você queria ganhar E no primeiro momento Deus não deixou você ganhar Porque ele tinha Algo melhor Lá na frente Porque a nossa visão É curta A nossa visão É limitada Mas todas as vezes Que Deus te der o não Pede ao Espírito Santo Para te elevar Para que você veja O que tem lá na frente Porque com certeza O não de hoje É para redumbar Em um sim Lá na frente Muito mais valioso Do que o que você Está pedindo agora Os não de Deus São resposta Aleluia Glória a Deus É refúgio Na tempestade O Salmo 46 Diz que o Senhor É o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na hora da angústia Aleluia Não tem lugar melhor Olha Eu já fiz terapia Muitos anos atrás Com psicóloga Nossa Irmã parecida Já foi doida Fez terapia Doida Quem não faz Aí pira Mesmo Né Pira E eu digo uma coisa A vocês O sentimento De você Contar uma coisa A um psicólogo É bom Alivia E eu parabenizo A todos os profissionais Dessa área Mas não existe Coisa melhor Do que você Se dobrar No divã De Deus Quando você Chega na presença De Deus E você se desnuda Porque você Está diante De um Deus Que te conhece Por inteiro Conhece a sua História De infância Conhece a sua História De agora Conhece a sua História De futuro O psicólogo Só vai saber O que sair Dos seus lábios Ele não Você dobra-se Chora Não diz uma palavra Mas ele sabe tudo Sabe onde é que está a dor Sabe onde é que está o problema Sabe onde é que está a decepção Sabe onde é que está a angústia E nesta noite É noite de Deus Tirar a crente Da tempestade Da angústia Abate o que aço Alebi aço A Bíblia mostra Que ele em tempos De crise Aleluia Ele é Fortaleza Lá em Gênesis Capítulo 32 Aleluia Aleluia Você vai ver Uma crise interior Mas Deus Chegou lá Aleluia É nosso refúgio Na hora da morte Aleluia O Senhor É bom E é fortaleza No dia Da angústia Eu vou repetir Porque Deus está me dando graça E autoridade Para isso Essa algema Da angústia Não vai conseguir Te deter Abate O Senhor É bom E é fortaleza No dia da angústia Agora bate aí Para quem está do teu lado Diga Recebe fortaleza Recebe fortaleza Recebe fortaleza Ele é bom Ele é bom E é fortaleza No dia da angústia E conhece Os que nele Se refugiam Deixa eu dizer uma coisa Meu filho Escondido nele Não tem capeta Que ache Acabe procurando Elias Em todo o território Aleluia Quando Elias Vem ao Abadir Diz Vai dizer ao teu senhor Que tu me visse Ele diz Deus me lê Não Porque o homem está te caçando Por tudo quanto é lado Ele diz Hoje mesmo Eu me apresentarei Diante dele Ele caçou Aleluia Procurou Mas não machou Elias Porque quem se refugia nele Tem esconderijo gratuito É Ele é Vigilância 24 horas É o camarada dormindo E ele vigiando Numa reta a pé Araba Tomek E Bíbia Deus quer te libertar Do medo Que história é essa Você é cidadão do céu Tem passaporte carimbado Pra ir pra glória E tá com medo Do rangerzinho de dente Do cachorro desdentado Que não tem poder Que tá mordida Nesta noite Deus te diz Honra o passaporte Que eu já te dei Porque Deus está declarando É passagem livre É pra ir E pra vir É pra ir E pra vir É pra ir E pra vir Sem medo Sem angústia Sem sobressalto Algum Numa Amã Sorry Numa Mãe 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 Deus quer te capacitar com coragem Deus quer te capacitar com ousadia Você não foi chamado para ser um crentezinho, um mequetrefe não meu filho Você foi chamado como sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido Povo zeloso e de boas obras Se fortaleça no seu Deus Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses eu falo com alguém específico Chegou a época da pandemia 2020 Uma doença que ninguém sabia onde é que estava, como é que ia ser Todo mundo com medo, todo mundo trancado E quando eu soube Que o templo central ia estar fechado e o ciclo de oração não podia funcionar A minha alma chorou Eu liguei para o pastor Wendel e disse Pastor Wendel, me dê a chave da central Porque ninguém pode, ainda que ninguém possa ir para lá Mas eu quero ir Você quer ir irmã parecida? Vou ou só para lá Fazer o que irmã parecida? Lá porque a gente não pode juntar Tem decreto do Estado, tem decreto disso, decreto daquilo Eu disse, eu quero ir para lá Para me chorar diante de Deus E eu vou chorar diante de quem tem o poder de reverter esse quadro E quando eu cheguei naquele primeiro dia Naquele templo E eu vi aquele templo vazio A minha alma chorou Eu me ajoelhei e eu disse Deus O teu povo está com medo E eu não sou mais corajosa do que eles, não Mas eu estou aqui E eu não vou arredar o pé Enquanto tu não abrir a porta da tua casa outra vez E comecei a fazer o trabalho de oração só Depois foi chegando minhas companheiras E aí o pastor Wendel disse Olha, pode ter 20 pessoas Eu digo, está uma benção Não podia ter ninguém Já pode ter 20 E começaram as irmãs vindo E quando passava do número de 20 Ficava gente lá fora Tinha que voltar porque não podia Porque podia bater uma fiscalização Eu fazia questão de ir lá fora De cumprimentar o povo E dizer, olha Vocês vão voltar hoje Porque a gente só está com a capacidade de 20 Mas vocês vão daqui Até em casa orando Porque eu quero que Deus Abra novamente esse trabalho E as portas da sua casa E as vezes eu chamava Algumas irmãs E teve um dia que uma disse assim Irmã, parecida É muito perigoso A coisa é séria O vírus mata Eu digo, então eu sou de ferro Que ele não me mata? Eu tenho vida também Irmã E ela disse, eu sei Mas por que a senhora está indo? Eu disse bem simples A minha Bíblia diz Que o meu Deus tem a chave Da morte e do inferno Ele é o dono E para minha surpresa Deus começou a reverter o quadro E se existe uma arma paralisadora Que Satanás tem usado No meio da igreja E tem surtido muito efeito É crente medroso Com medo Satanás botando medo Botando medo Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo outro Vou fazer isso Ei, a guerra está grande na mente Mas nesta noite Na autoridade do nome de Jesus Como embaixatriz do céu Eu quero lhe declarar Que esse medo paralisador Está derrotado Em nome de Jesus Outra coisa que não chama a atenção Aleluia É dizer que Deus conhece Os que nele se refugiam O salmista no salmo 103 Versículo 14 Olha o que ele diz No salmo 103 e versículo 14 Ele mostra claramente Aleluia Uma das declarações mais belas do salmista Ele diz aqui Aleluia No versículo 14 Ele conhece A nossa estrutura E lembra-se de que somos pó Quando você chega na presença de Deus Não chegue como um forte Porque não é assim que Deus te conhece Chegue como um filho frágil Pai Eu preciso de ajuda Pai Eu preciso de reforço Pai Eu sou fraco Eu sou fraco para vencer essa tempestade Oh aleluia Glória a Deus Aleluia O evangelista Mateus Capítulo 6 Capítulo 6 e versículo 8 Ele faz questão de dizer Que Deus conhece Todas as nossas necessidades Aleluia O que mais? A Bíblia mostra Aleluia Que Deus também é um galardão Grande para aqueles que nele confiam Está lá no salmo 84 E versículo 12 Aleluia E a visão que Deus deu A Naum neste dia Aleluia Primeiro É que Ele é um Deus zeloso Um Deus que não dá A sua glória A ninguém Está pedindo para Ele abrir porta Ele vai abrir Mas no dia que Ele abrir Não diga que foi fulano Não diga que foi beltrano não Isso aí foi só os mecanismos Mas quem deu o comando da abertura Foi Ele Aleluia Deus é um Deus vingador É Lembra de faraó? Nem poeira Lembra de Nabucodonosor? Nem poeira Lembra de Herodes? Todos os grandes Da história Que resolveram Bater de frente com Deus Viraram Pó Ninguém bate de frente com Deus Sem virar pó Meu filho Não tem condição Glória a Deus Deus É um Deus Tardio Para se irar A prova disso A gente vê lá no livro De Gênesis Nos dias de Noé Que Deus longânimo Noé construindo a arca A Bíblia diz Como foi nos dias de Noé Que comiam Bebiam Casavam E davam-se em casamento Estava tudo muito bem Para aquele povo E Noé construindo a arca A misericórdia Aleluia Um Deus tardio Em irás Abacuque chama atenção Também nesta visão Para mostrar que Deus Aleluia É um Deus poderoso Poderoso para quê? Para exercer julgamento Deus tem tanta maneira De exercer julgamento Que você nem tem noção Deixa eu abrir aqui Um parênteses Talvez eu já tenha Até contado isso aqui Porque eu conto Muito testemunho Mas o que O que faz diferença Nos testemunhos Que eu conto Porque eu vi Ou eu vivi Ou eu vi de perto Estava morando Ainda nova convertida Na cidade de Assu Irmã Elisama Barbosa Esposa do pastor Manuel Barbosa Saudosa memória Os dois Eu novinha na fé Levantou-se uma calúnia Contra aquela Esposa de pastor E a mulher começou a sofrer E eu morava lá no conjunto Janduís 2 Hoje é perto Dentro de Assu Mas naquela época Era fora praticamente A cidade Eu morava lá A Midian Só tinha Midian Eu levava a Midian No bebezinho conforto Descendo aquele estirão A pé E subindo a pé Para ir para o culto E quando levantou-se Aquele burburinho Na igreja Irmã Elisama Uma mulher de oração Estava orando E quando foi um dia No pleno ciclo de oração Ela se levantou E disse Deus me mostrou Uma foto Na hora que eu estava orando E o Senhor me mostrou A foto de todos Que Ele vai colocar Em julgamento E na hora Uma irmã lá Que sempre tem Aquela mais atrevida Do que as outras Diz Se Ele mostrou Diga Ela disse Eu não ia dizer não Mas como a senhora Me desafiou Para que a igreja Saiba quem é Deus Deus me mostrou Que a senhora vai sair daqui A senhora vai sair daqui E ela disse tudo Eu nova convertida Achei aquilo Tão interessante Assustador E ao mesmo tempo Eu digo Tá Eu quero ver De camarote Esse negócio Criou aquele clima Ela disse Estou dizendo Porque Deus O Senhor me mostrou E eu fui desafiada Mas se não Eu não diria Ela era uma mulher de Deus Eu aprendi muito Com aquela mulher E quando o povo saiu Eu fui para pertinho dela Que eu sempre gostei Eu trabalho com sigo de oração Mas eu toda a vida Gostei da turma do cocó Dei de novinha Eu gostava das mulheres Mais velhas Das mulheres de sigo de oração E ela era dirigente Do sigo de oração Mulher do pastor E eu me custei Perto dela E disse Irmã Elisama O que foi aquilo Que a senhora viu E ela disse Minha filha Visão É um dom E eu disse É E como é assim Ela disse É um dom Minha filha Você quer Eu disse Não que eu tenho medo Que Deus possa me mostrar E ela disse É Visão tem isso Deus não só mostra Coisa boa não Tem hora que Ele mostra Coisa pesada E eu fui Disse Não eu quero Que só Saber mesmo assim Como é o dom E fui para casa Os meses foram se passando Eu estou dentro Desse contexto aqui Que Deus Tem muitos meios De exercer Julgamento Naum sabia tanto Que olha o que Naum faz Do versículo 3 Ao versículo 6 Ele diz assim Aleluia Ele repreende o mar Ele faz secar Ele minga os rios Desfalece Bazon Desfalece o Carmelo Desfalece a flor do Líbano E se murcha Os montes tremem Os roteiros se derretem A terra se levanta O mundo E todos que nele habita Quem pode suportar A sua indignação Quem subsistirá Diante do furor Da sua ira A sua cólera Se derrama como fogo E as rochas São por ele Demolidas Sabe o que é Que Naum está dizendo Não brinca com esse Deus não Viu Que ele derrete e monte Ele bota rocha Para demolir Ele muda Bazã Ele muda Carmelo Ele é Deus Que tem fogo Ele é Deus Que faz os roteiros Se derreter A terra se levanta E se aquieta Adiante dele Ele é poderoso Quando ele quer Exercer juízo Aí me diga aqui Vale a pena eu querer Fazer vingança? Vale não Vale não Vale a pena eu querer Me vingar? Vale não Eu ganho mais Chamando esse Deus aqui Que derrete e monte Para entrar no negócio Rabai comete Ome Que a surime Que é Eu ganho mais Chamando este Deus aqui Que repreende o mar Para entrar neste negócio Aleluia Glória Hum Aleluia Aleluia Na época era um ovinho Pequenininho É Os meses foram se passando De repente começou a soprar um vento Dentro da igreja Como? Um vento de mudança Deus não disse que ia tirar? Deus quando disse que vai tirar Meu filho Não tem quem fique Vou repetir Porque Deus está me dando graça e autoridade Quando Deus diz que vai tirar Não tem quem fique Agora também Quando Ele diz que vai botar Não tem quem tire De repente Uma daquelas que estava Chegou a transferência do marido dela A mulher morava em Açú Vou Rebolaram o marido da mulher lá para São Paulo De repente O marido de outra Teve um desajuste lá O marido foi embora para a banda Paraíba Deixou ela com o menino com tudo Ela pegou os meninos e foi atrás dele Até hoje eu não sei se ela está por lá E Deus começou a mover As coisas Mas no meio daquelas seis Era isso que Deus tinha mostrado No quadro tinha uma velha Já de mais de 80 anos Eu disse agora Foi as cinco voou fora Eu disse agora Essa velha aí Essa aí não tem condição não Vou ler a dessa aqui Olha o meu engano Aquela ali que era mais fácil Deus tirar né Que era velha Mas nós a gente não é humano né Falho Fraco E eu disse Meu Deus A velha dura Chegar na igreja Ela era bem Sabe dessas Que iria enfrentar mesmo Pastor Que tem crente atrevida irmão Tem crente que não cultiva A ousadia de Deus não Mas atrevimento é com ele mesmo Ele não é bazuca do céu não Ele é metralhadora do inferno mesmo E aí Eu olhava pra ela assim Ela passava Potofo Potofo Aí que ela fazia questão De poscuto E eu dizia assim Só no meu coração Eu dizia Ei Jesus Eu estou aguardando Só falta ela Cinco tu já tiraste Agora me explique Como é que uma pessoa Nasce em Açú Se cria em Açú Casou em Açú Teve os filhos em Açú Com 83 anos de idade Deu rejeição de clima Começou a adoecer De repente A filha levou para o melhor Especialista de Natal E não deu certo Levou para o melhor Especialista de Fortaleza E toma isome E toma remédio E toma isso E toma aquilo Talvez se ela tivesse Arrependido Tivesse chamado irmã Elisama Talvez tivesse Até ficado na cidade Mas tem gente Que é o martelo de Deus Batendo e ele dando duro Não adianta dar um de duro Quando o martelo de Deus bater Não Quando o martelo de Deus bater Você se arrasa logo Peça perdão Que é melhor E vai para aqui E vai para ali E vai para lá Quando foi um dia O médico de Fortaleza Mandou fazer um bocado De exame lá Quando chegou Olhou para a filha dela E disse Olha É o seguinte Se a senhora me ouvir A sua mãe ainda vai viver uns anos Mas se não me ouvir A sua mãe não vai viver E a menina disse Doutor Eu só quero que o senhor Diga o que é que minha mãe tem Rejeição de clima Aí A menina dela Mas doutor Ela nasceu Nessa cidade Que a gente mora Em Açú Se criou lá Foi moça Teve nós tudinho Ele disse Eu também nunca vi Rejeição de clima Dar nessa idade Mas nela deu Ou tira Ou morre Aprenda a entender Que Deus é poderoso Para executar juízo Meu filho Na hora que Deus sentar Para fazer a prova dos nove fora É melhor você ficar calado Diante da matemática de Deus Aí Naum continua dizendo Aleluia Que ele é bondoso Para com os seus Mostra isso no versículo 7 Mostra isso lá no salmo 118 Aleluia Glória a Deus E ele diz mais Aleluia Que Deus é um Deus Que conhece Os que nele confiam Talvez você diga assim Estou passando nessa prova Mas acho que não vou subsistir Engano seu Deus só deixou essa luta Chegar até onde você está Porque ele conhece você Ele sabe que você vai se esconder nele Ele sabe que você vai se aproximar dele Ele sabe que você não vai largar dele Enquanto você não receber reforço Para suportar essa luta Portanto nesta noite Saia daqui sabendo O Senhor é Irmã parecida Irmã parecida O que é que a Bíblia diz que ele toma Toma Vingança Tu está achando Que na hora que tu foi Ofendida injustamente Deus não viu Não é Tu está achando Que na hora que você Sofreu uma decepção grande Com alguém Que você Confiava Que você queria bem Tu está achando Que Deus não viu Não é Naum diz O Senhor Toma Vingança Contra os seus Adversários Não é irmã parecida Que está dizendo não É o livro do profeta Naum É Deus falando O Senhor Toma vingança Contra os seus Adversários Faraó Faraó certinho Que aquele povo Era mais um povinho Né O povo sai Depois de todas as pragas Pensa no atestado De burrice Na Bíblia É o que Faraó Assinou nesse dia Porque como é que tu está Num país Que os servos De Faraó Os que faziam Parte Da grande corte Chegam para ele Diz assim Deixa esse povo ir Porque o Egito Está arruinado Já tinha tido Já minha filha A praga do piolho A praga da escuridão A praga dos primogênitos Já tinha tido Todas as pragas A praga das trevas Já tinha tido Todo julgamento Todo juízo Que tinha sido executado Na terra do Egito Aí o povo Vai embora Aí olha O atestado De burrice De Faraó Preparam a cavalaria E vamos atrás Vamos subjulgar Eles vão voltar Para cá Vão ser escravos Não adianta Querer escravizar Quem Deus já libertou Eu vou repetir Porque Deus está me dando Graça e autoridade Para isso Não adianta Querer escravizar Quem Deus já libertou Prepara a cavalaria E vá atrás Estou dentro do contexto Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O Senhor toma vingança Preparou a cavalaria Foi atrás Aí Deus disse Espera aí Vou mostrar só uma coisinha A Bíblia diz O Senhor Não adianta Encontra a vontade De Deus Porque se for Paga preço Ao ponto Dos servos de faraó A Bíblia não diz Mas eu imagino Cá com os meus botões Sabe Pastor Chico Que eles começaram A tentar Ajeitar Ajeitavam a roda Aqui Caia outra Ajeitavam a outra Caia mais duas Ali Ajeitavam as duas Ali Caia três Acula Não deu Conta Ao ponto De eles dizer Isso é O dedo De Deus O Senhor Peleja Por Israel Deixe que alguém Diga A respeito Da sua vida Não adianta Encontra ele Não Não adianta Encontra ela Não Quando ele vai Para aquele culto Ele vai orar Ele vai cantar Ele vai Glorificar a Deus Ele entra ali Parece um gatinho Amedrontado Sai Com cara de leão Com perfil de leão Com jeito de leão Eu não sei O que é que esse povo Vê lá dentro Ei Porque o leão Está no arraial E filho de leão Tem que ter Perfil de leão Ah Que açou Vem a Elis Cantar Fica de pé Agora você Olha Para quem está Do seu lado E diga Filho de leão Tem que ter Perfil de leão Não é brabeza Não Diga Não é brabeza Não Não é atrevimento Não É ousadia Filho de leão Tem que ter Perfil de leão Vamos cantar Meu Deus É Deus É Deus De milagre Chama ela Para cantar De novo Chega Minha linda Aleluia Meu Deus É Deus De milagre Sabia que tem Gente na sua rua Deixa eu abrir Um parênteses Tinha uma mulher Que trabalhava Comigo lá No Hermógeno Lá na Abolição 4 Já bem idosa E ela sempre me respeitou Até porque Graças a Deus Onde eu trabalho Sempre tive muito bom relacionamento Com todas as minhas amigas E eu não sabia Que ela tinha raiva de crente E quando foi um dia Ela lá se revelou Porque tem gente Que tem raiva de crente Que só não se revela Mas que tem E ela se revelou E ela disse Menina Quando aquelas crentes Passa Pense Ela soltou Acho que sem querer Pense em um ódio Aí eu Cheguei perto dela Assim Disse Não vou dizer o nome dela Claro Dana fulana E a senhora tem ódio De crente assim Ela disse É porque eu não sei O que acontece com os crentes Olha como Satanás é astuto Eu não sei O que acontece com os crentes Eu conheço Uma mulher lá perto De casa Que andava Tudo Uma roupinha Veia fraca Furreca Uma roupinha Veia puída Depois que foi crente Passam tudo Na rua da minha casa Pense Uma mulher bem vestida Bonita De salto De bolsa Aí ela Eu morava na Abolição 4 E tinha a principal Só que ela não morava na principal Ela morava na rua de trás Eu disse A senhora está com raiva Porque elas passam Na frente da sua casa Arrumada Aí ela disse É Porque eu não sei De onde é que vem Tanto dinheiro para esse povo Aí eu disse Apoio Eu lhe aconselho Que a senhora Não vá para a principal não Ela disse Por que? Eu disse Porque lá é que a senhora Vai ver que a mulher Passa É chique no último Não vá para a principal não Que a senhora Vai ter um infarto Porque lá É que a mulher Passa arrumada E uma delas Sou eu Não vá não Você não queira saber Quantas vezes As pessoas estão olhando Para você Achando Que você vai ser derrotado Mas quem entrou Hoje aqui Miando feito gatinho Vai sair roxinando Feito leão Porque Deus tem fortaleza Para te tirar da angústia Porque Deus tem resposta E essa semana que entra É semana de carimbo Você vai cantar Você vai cantar com toda a força Do seu pulmão Que o teu Deus É Deus de milagre Porque vai ser Semana de milagre Vai ter testemunho Do posto de Jacó Vai ter testemunho Da culto aqui domingo Vamos lá meu filho Começa Adore, adore E a quem é grande O Senhor é O Senhor toma E o Senhor tem Estás aqui O vento entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando os destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Orando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Ele faz Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Ele me roube Luz na escuridão Meu Deus Enxuga Enxuga Estão nos corações Tu és a resposta Jesus Ele é a resposta Enxuga Estão nos corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Declare e diga isso Diga Meu Deus é Deus de milagres Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus 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 Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és 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 Aleluia Oh glória a Deus Aleluia A igreja senta só um pouquinho Só um pouquinho para os avisos Amados Depois o Elis vai dar alguns avisos também Eu quero só avisar a igreja que Na próxima quarta-feira Quarta-feira e quinta-feira Com a permissão de Jesus Cristo Vai estar pregando aqui O pastor Sidomar Santos Quem é esse pastor? Ele é o pastor presidente Da igreja Assembleia de Deus Visão Missionária Esse pastor Quem lembra da história que eu contei? Que a pastora Jossa Net Era vítima de um trabalho de macumba De voodoo E Deus usou um homem para libertar ela Quem lembra levanta a mão assim Pronto É esse homem que vai vir para cá Ele é muito usado em curas e milagres Libertação Ele vai estar pregando quarta-feira A irmã Jane conhece ele demais Ele é pastor presidente do ministério Que nós pertencemos a ele Pastor Sidomar Santos De Goiânia Vai estar conosco Quarta e quinta-feira E sábado vai estar Maglês e Cristina Não é, Elis? Sábado tem um encontro de mulheres Cadê as mulheres que vêm Para o encontro das mulheres? Vai estar louvando e pregando Maglês e Cristina Da cidade de Pareias Aquela que canta aquele hino maravilhoso O Cordeiro de Deus Também tem mais aviso? Só isso mesmo Quer dizer que eu já falei tudo Rapaz Irmãos Alto de Páscoa no fim do mês Né pastor? Dia 28, 29 e 30 Pastor Gabriel tem aviso? Pastor Gabriel Alto de Páscoa vai ser dias 28, 29 e 30 Desse mês Vai ser tremendo E eu queria saber Com quem Deus falou Nessa poderosa palavra Tem alguém aqui que está afastado da igreja Tem alguém que não é crente E hoje queria ter esse Deus Que é poderoso Esse Deus Que toma em suas mãos As suas questões e resolve Se tiver levante a mão aí onde você está Para a gente orar por você Na live tem alguém que quer Jesus hoje Que quer voltar para Jesus Que quer confessar o nome de Jesus Como salvador Essa palavra da missionária aparecida Foi forte Foi Foi tremendo Falou tremendamente comigo essa palavra Irmãos Agora nós vamos ficar de pé E vamos orar Tem uma pessoa que quer voltar Está aqui Cadê? Vem aqui para a gente orar por você Venha Na live tem mais alguém aí? Adriano Hein? Se não quiser vir A gente ora daqui mesmo Não se preocupe Tem mais alguém A gente ora daqui mesmo Não tem problema Tem mais alguém Tem mais a pessoa ali Tem duas pessoas ali Mas tem mais alguém Que quer voltar para Jesus Que quer aceitar Jesus hoje Nós vamos orar por todas as pessoas Que estão aceitando Jesus O culto está sendo transmitido O culto está sendo transmitido para milhares de pessoas No Brasil e no mundo Então nós vamos orar pela igreja E orar por essas vidas Que hoje As que retornam aos braços de Jesus E as que estão entregando suas vidas para Jesus Então igreja Ore Pai Santo e Deus amado O Senhor sabe quem é cada uma dessas pessoas Deus Que hoje está voltando para os teus caminhos E nós ficamos felizes e alegres Porque podemos ver teus anjos Pai Reacendendo o nome dessas pessoas No livro da vida E outros nomes sendo escritos Abençoa os meus Deus Faz com que todos possam viver A alegria do primeiro amor Pai E nós agradecemos por estas vidas Que confessa o teu nome Como Senhor e Salvador de suas vidas E nós queremos orar por essa igreja Pai Queremos pedir uma semana de benção Queremos pedir Pai querido Que esta semana seja marcada Pai Exatamente Pela vitória que o Senhor vai dar A cada uma das tuas filhas E dos teus filhos